Mais de 90 pessoas morreram e cerca de 150 ficaram feridas numa série de atentados no Iraque. Os ataques, nove no total, já foram considerados os mais sangrentos dos últimos meses. Os atentados que ocorreram em Bagdad e em várias cidades situadas a norte da capital ainda não foram reivindicados. As suspeitas recaem sobre a Al-Qaeda, que recentemente se mostrou determinada a intensificar os combates no país. Um homem pergunta onde está a polícia e quanto mais tempo é preciso para pôr fim à violência que nem um ramadão poupa. Lamenta ainda que as autoridades digam que está tudo sob controle e que apenas os mais pobres continuem a morrer nestes ataques. De acordo com informações locais, entre as vítimas há vários soldados e polícias. O número de atentados tem vindo a aumentar desde a retirada das tropas norte-americanas do país em dezembro do ano passado e após a emissão do mandado de captura contra o ex-vice-presidente sunita-iraquiano, Tarek Al-Hashemi, julgado à revelia por assassínios.